Mas também tinha noção de que tinha um traço nacionalista forte nas forças armadas brasileiras em geral. Foi uma entrevista muito, muito interessante. E outra coisa também legal dessa entrevista é que ele me contou como é que ele estava comandando de Havana a 12 a 14 mil quilômetros de distância a Guerra de Angola. É um negócio... Onde Cuba teve um papel decisivo. Bom, absolutamente decisivo. Mandela falou isso muito. Se não fosse os 250 mil, 350 mil cubanos que passaram por Angola, a Revolução não teria triunfado em Angola, a África do Sul teria tomado por baixo e o Zaire teria tomado por cima. E o próprio Mandela tem certeza de que ele jamais seria libertado se Cuba não tivesse... Ou seja, sem Fidel não haveria Mandela. Não haveria Mandela.